Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma maneira de você entrar em contato com fornecedores que enviam pelos correios, transportadora, através do Instagram. Eu fiz uma pesquisa aqui para facilitar a sua vida e o primeiro deles que eu vou mostrar aqui, olha só, é esse aqui ó, é o Victor. É, o Victor é um fornecedor de feira de rua, ele chama Confecções Vico Sport. Ele está com essas blusas aí, se você prestar bem atenção nessas blusas, olha só, ele tem aqui Victor Hugo Quiz Pepa Ancata 7431, está aqui ó, você consegue ver aí direitinho o nome dele aí, é complicado, mas você acha fácil no Instagram. Ele está com essas blusas aqui, está com preço bem bacana para você, você pode conferir inclusive, ele vai, a gente vai falar até de preço, porque ele colocou preço para a gente aí. Essas blusas aí, ele tem o tamanho PMG, as calças PMG são 13 reais e essas blusas em Matelacê, tamanho PMG e GG, a partir de 16 reais. Essa calça também está aí e as blusas, ele está na feira de rua, olha aí ó, nessa imagem você consegue ver bem, nas imagens que ele fica na feira de rua, normalmente ficava na feira de rua né, agora em função da pandemia não fica mais e está aí o contato deles. Vou deixar aqui também para vocês no WhatsApp, 11 97052 8486. No Instagram, muitas vezes, eles não retornam a ligação, então vai direto no WhatsApp, que é bem melhor. Vamos para mais um fornecedor? Vamos lá então. Está aí ó, Lude Fashion, Lude Fashion 1 é o nome ó, enviam pelos correios, para o Sedex, ele tem peças muito legais, mas vou mostrar mais algumas aqui, que ele mandou pelo WhatsApp, que vocês vão gostar, do Lude Fashion, que são essas blusas aqui, olha só, que bacana, é neoprene, muita gente está procurando essas blusinhas aqui, olha só, blusinhas abertas, certo? São dois modelos de casaquinhos, ele falou que um é reto e o outro tem babado, então, tamanhos PMG, foi o que ele me passou pelo WhatsApp, passou várias fotos, vocês podem escolher uma boa, que são esses casaquinhos aí, está vendo só? Então, são várias cores para você escolher, eu estou vendo aqui um montão de cores, entra em contato com o Lude e fala que viu aqui com o Fernando Carriel, e vai ficar tranquilo, sempre tem mais fornecedores e a gente vai pesquisando aqui no Instagram para você. Ó, estou fazendo uma pesquisa para facilitar a sua vida, vamos para mais um? Bom, mais uma pesquisa então, deixe a tela ao alto, vou digitar aqui mais um fornecedor que eu pesquisei para vocês, que é, vamos ver aqui esse aqui, Modas Cruz, é o nome do fornecedor, e o Instagram deles é Modas Cruz 19, tá aí, vou deixar já aqui os modelos para vocês, eles também mandam pelo WhatsApp, o Modas Cruz manda as fotos pelo WhatsApp, é tranquilo, você pode conferir, eles têm essas blusinhas, R$12,00, e a calça, gente, é uma calça para você, olha só, essa calça é muito legal, porque ela é um modelo diferente, não é? Então, são calças como essas daí, e o preço dela está aqui também, deixa eu achar aqui, R$30,00, olha só, as calças em suede também, R$30,00, está aí, olha só, e o contato deles também está no Instagram, eu vou passar para vocês, já deixaram a tela, que é 11962943297, Modas Cruz 19, é calça jogger, hein? Vamos para mais um, mais um aqui, olha só, tem aqui a Fashion, Fashion.legging, essa aqui é muito legal, porque no próprio Instagram deles tem um link, olha só, tem um link no Instagram deles, que é Fashion.legging, você clicou no link, olha o que acontece, clicou no link, vai direto para o WhatsApp deles, e no WhatsApp, eles têm o quê? Eles têm toda a coleção, a tabela de preços, e quando você abre o WhatsApp deles, tem lá um verdadeiro catálogo para vocês, olha só, tem a tabela de preços, você clicou ali, em cima, tem ali, olha, o endereço, localização, o catálogo, os links com todas as mídias ali, com os preços dos produtos, tamanhos que eles têm, é fácil para você já dar um print, ou escolher, e mandar para esse fornecedor, você que vende moda de academia, ou legging também, né? Você que vende legging, que a pessoa usa muita legging, então aqui todos os preços para vocês, olha, é só conferir numa boa, fácil, né? Esse fornecedor ficou fácil, hein? Ele investiu bastante aí no WhatsApp, para você poder colocar tudo fácil, vamos para mais um, hein? E o que eu vou mostrar agora é o meu Instagram, que é o Bras Fernando Carreel, lá também tem muita dica, muita sugestão para você, Bras Fernando Carreel, é só digitar, valeu? Hora de mostrar mais um fornecedor agora, que é esse daqui, olha só, LAC Confecções, a LAC Confecções, alguns modelos você tem no Instagram, mas se você for direto no WhatsApp deles, eles vão te mandar muito mais para vocês dessas blusinhas, o pessoal vai atender, eu vou deixar aqui já para vocês, bom, a LAC Confecções está aí, LAC Underline Confecções é o Instagram, e o WhatsApp do LAC Confecções é 11962572225. Mais um fornecedor que eu quero mostrar para vocês é esse daí, Aline Modas, atacado e varejo. Vou deixar para vocês aqui o Instagram, que é Quelane Underline Modas, eles têm aqui muita coisa bacana, inclusive com preço para vocês, tamanho PMG, pode entrar em contato, falar com o Willi ou a Maria, vou deixar aqui o contato da Maria, 960395107, lembrando todos esses contatos, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, você pode descer ali embaixo, já aproveita e deixar aquela curtida para a gente, certo? É sempre fácil procurar os fornecedores, não é? Então eu estou procurando para vocês, estou pesquisando, entrando em contato, perguntando se enviam para que vocês possam também fazer os seus pedidos. Vamos para mais um? Mais um, então, é jmsfashion, jmsfashionvirtual, né? Arroba gmail.com e o jmfashion__jeans__cia, é o Instagram deles. Aqui também tem o WhatsApp, eu vou deixar aqui o WhatsApp 11951757511. Tranquilo? Só procurar também por eles. Bom, tá aí, a JM Fashion, manda por correios, transportadora, se for ônibus também, é só entrar em contato com eles e o contato está aí na tela para vocês, é tranquilo. Vamos para mais um? Mais um, então, hein? Gladiadora, Gladiadora113, é o nome desse contato aqui, olha só. Pode falar com a Márcia no 11971519907, eles têm aqui esse WhatsApp para entrega e tem muita coisa bacana que vocês podem conferir e tirar todas as dúvidas sempre, ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né? Aqui no Instagram deles está dizendo que entregam as peças, aqui o contato da Márcia, preços via WhatsApp somente, então não adianta mandar pelo Instagram, muita gente manda no direct e aí demora para responder, a pessoa fica brava, manda no Instagram da Márcia lá e ela vai responder numa boa tranquilamente, certo? E aí estão alguns modelinhos, você pode conferir esses modelos, tem inclusive os tamanhos que vestem aqui, tudo na descrição aqui do Instagram, e daí é só você entrar em contato com esse fornecedor. Vamos para mais um fornecedor agora, deixa eu conferir aqui qual é. Está aqui a Rosana Modas e a Moda Evangélica, está aqui. E olha só, o Instagram deles está aí também, fácil, não é? Você pode entrar em contato, rosana.modasevangélica. Está ali que eles enviam para todo o Brasil, né? Está ali o WhatsApp, está aqui também, né? Vou falar com o Roberto, está ali também, com o Robert, com o Walter, e entrar em contato. E aí estão os modelos, você vai conferindo o modelo atrás de modelo, todos eles estão à disposição, inclusive aqui, está o contato deles no próprio Instagram deles ali, olha só, 96083 2986, enviam para todo o Brasil. E é tranquilo, está vendo? Pelo Instagram, você localizando, você entra em contato pelo WhatsApp, que o contato é mais direto, é mais tranquilo. E olha só esses modelos que você está vendo aqui. Muita gente procurando esse tipo de produto para colocar na loja, principalmente você que trabalha com Moda Evangélica, Moda Cristã. Está aí o produto que você queria, essas saias, e você pode perguntar, tudo, tirar essas dúvidas sobre o tipo de tecido, os tamanhos que eles vendem, tudo direto com o fornecedor. Tranquilo? Está aí, modelos realmente muito legais, estão todos ali, e veja quais estão à disposição ainda para você receber, e a forma de pagamento, o envio, tudo que é tratado diretamente sempre no WhatsApp do fornecedor. Eu sei que você está gostando dessa pesquisa, não é? Eu levei um tempo aqui para fazer, deu um trabalhinho, então deixa aquela curtida para a gente, e também se inscreve no nosso Instagram, abraço Fernando Carriel, lá tem sempre modelos diferentes. Como estou mostrando, olha só, esse aqui, muito legal, esse fornecedor é muito bacana, aqui também tem, olha só, mais um fornecedor que tem aqui a moda evangélica, essas saias evangélicas, tem infantil, tem plus size, que é esse daqui, que é realmente R$15,00 um vestido como esse aqui, como você está vendo aí, tem um tamanho R$48,00 plus size, e blusinhas como essas, a partir de R$8,00 esse fornecedor aqui, está aqui o WhatsApp direitinho também para você, e é claro que eu não poderia deixar de falar de infantil, deixa eu ver o que está aqui, deixa eu ver se dá tempo de clicar, ah, o do jeans, o jeans está aqui, jeans está aqui também, o jeans, você pode mandar direto a mensagem também para eles, que eles também enviam para o Correios, é o pessoal da Mamute, você pode mandar a mensagem lá no 11 988 32 1777, se inscreve aí gente, olha só, no nosso canal, também segue a gente lá no Instagram, eu agradeço, agradeço a curtida, deixa um comentário, muito obrigado, e até a próxima, ufa, esse deu trabalho, mas valeu a pena, até mais gente, tchau, ah, aqui no final eu vou deixar essas playlists, são quatro, você clica em qualquer uma delas do seu interesse, e vai assistindo aí aos vídeos e ajudando o canal também, agora eu vou embora mesmo, tchau gente!